Fala galera, sejam bem-vindos ao maior canal de análise aqui do YouTube. Lembrando vocês que quando você quiser ver algum canal aqui que você gosta, algum YouTuber preferido, deixe aqui nos comentários que a gente vai fazer a análise dele aqui pra você, beleza? Então já aproveita, já deixa seu like pra ajudar a gente, ative todas as notificações e se inscreva no canal, porque quando a gente fizer o seu vídeo, YouTube vai te avisar. E hoje, quem a gente vai analisar aqui? A Olga do Brasil. Tivemos muitos pedidos aqui da Olga do Brasil e vamos refazer um vídeo dela que a gente já fez há muito tempo atrás, beleza? A gente vai reanalisar o vídeo que a gente já analisou, né? E agora a gente vai fazer de novo, beleza? Então sem enrolação, sem conversa fiada, sem vinheta, porque eu odeio vinheta, bora pro computador começar a análise do canal Olga do Brasil, bora! A Olga do Brasil tem 970 mil inscritos e 600 vídeos. O vídeo mais visto dela aqui tem 2,8 milhões de visualizações postadas há 3 anos, o segundo 2,7 milhões de visualizações postadas há 2 anos, o terceiro 1,7 milhões de visualizações postadas há 3 anos, e o quarto 1,6 milhões de visualizações também postadas há 3 anos. Mas vamos para os números que é o que importa. Olga do Brasil, a rocinha mais brasileira do mundo, ó! 600 vídeos postados, 970 mil inscritos, mais de 157 milhões de visualizações, o canal é registrado aqui no Brasil, o tipo de canal é pessoa e ela criou esse canal em 2019. Vamos olhar aqui embaixo, ó! Aqui embaixo há alguns ganhos que ela tem tanto em dinheiro quanto em inscritos. Vamos subir de novo. Ela ganhou nos últimos 30 dias aqui do lado esquerdo, 6 mil novos inscritos e teve uma queda aí de 25%. Ela ganhou uma média de 478 dólares, chegando a 7.600 dólares. E aqui são as visualizações, ó! 694, aí teve uma subida aqui para 1.144. Depois subiu mais um pouco para 1.644. 794, teve outro pico aqui de 1.892.000, outro pico aqui de 2.054.000, e assim vai indo, né? Subindo e descendo, é normal nos canais do YouTube. Mas o que importa para a gente aqui, ó! O azulzinho, ó! 1.912.000, ela teve uma queda aí de 22.5%. A gente vai pegar esse número azulzinho aqui e vai jogar na calculadora. Vamos lá! 1.912.000, muito bem! Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona o YouTube, aí a engrenagem do YouTube, né? Como é que o YouTube faz para gerar receita? Ele tem basicamente ali dois métodos, né? O YouTube Premium, que você paga, assina ali para não ver propaganda, e as propagandas, né? São os básicos, tá bom? Então a gente vai conversar sobre as propagandas e como funciona. Quem quer fazer a propaganda, quem quer anunciar no YouTube, tem que comprar um pacotinho de mil visualizações, que é chamado de CPM, que é o custo por mil. É quanto você que quer anunciar ou qualquer anunciante paga ali para poder colocar o seu anúncio ali, a sua propaganda no YouTube. E aí como funciona? O YouTube fica com 45% desse valor e paga, o criador de conteúdo, 55% desse valor. Também em pacotinhos de mil, que é chamado de RPM, que é a receita por mil, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dividir esse valor aqui de 1 milhão, 912 mil por mil, tá? E uma coisa que eu vou te falar, o RPM de um canal igual ao dela, que já é um canal muito grande, quase 1 milhão de seguidores, e mais de quase batendo 2 milhões de visualizações, fica num RPM aí mais ou menos de 1 dólar, tá? Ele gira ali de 80 centavos a 1 dólar e 20, mas a gente coloca aqui 1 dólar para ficar um meio ali, tá certo? Então, vamos dividir por mil aqui, ó. Dividido por mil. Não vamos multiplicar pelo RPM de um dólar que não tem sentido, vamos logo para o dólar. O dólar hoje está 5,66. A gente volta para cá e multiplica por 5,66. Vamos ver quanto vai dar? Vai dar 10.821. Mas, infelizmente, esse valor não é o total, porque ainda tem os descontos, impostos que é pago nos Estados Unidos e é pago aqui no Brasil. E juntando os dois, dá mais ou menos aí 35% de imposto. Agora sim, 7.034. Lembrando, galera, que esse valor 100% só a Olga do Brasil é que sabe, ou quem administra o canal para ela é que sabe, é que é uma simulação baseada no site, no NPM ali simulado e no dólar do dia, que às vezes isso pode variar. Então, o valor pode variar um pouquinho, mas fica dentro dessa base aí, beleza? Galera, então esse foi o vídeo da Olga do Brasil. Agradeço a você que deixou nos comentários aqui que queria ver ela. Você também que quer ver o seu youtuber preferido, deixa aqui nos comentários quem você quer. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui, principalmente o que você pedir, beleza? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, tchau!